Olá amigos, nós vamos falar novamente sobre a educação inclusive verdadeira, suas maiores dificuldades, as melhores soluções. Hoje o assunto que nós vamos falar é o que traz as dúvidas mais recorrentes nesse processo e mais desentendidas, que são o que? As tarefas, as avaliações, os boletins e o histórico escolar. Bom, eu sou o professor Roberto Anderson, educador, psicanalista, pesquisador na área da aprendizagem, principalmente na elaboração de metodologias que facilitem a educação inclusiva. Vamos então ao tema de hoje. Para deixar bem claro, existe toda uma legislação baseada inicialmente na LDB, bem antiga, mas perfeita, e mais recentemente na Lei 13.146 de 2015, que foi a chamada Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, ou também Estatuto da Pessoa com Deficiência. A partir dessas leis surgem o que? As resoluções dos conselhos estaduais e municipais para regulamentar a matéria e dar detalhes da sua execução. Mas, mesmo lendo tudo isso, as leis, as resoluções, inclusive resoluções até recomendações do Ministério Público da Bahia, ainda surgem muitas dúvidas. E por isso é bastante conveniente tomarmos muito cuidado para não inverter as coisas. As leis, as resoluções, as recomendações, elas são feitas para evitar que os alunos com dificuldade de aprendizagem continuem invisíveis aos professores, às escolas, à sociedade e, assim, não tenham a menor chance de estarem sendo preparados corretamente para a vida profissional, seja em nível técnico ou nível superior. Mas a forma como muitos professores, coordenadores e dirigentes escolares vêm interpretando essas leis, resoluções e recomendações estão, em vez de desenvolvendo e incluindo socialmente esses alunos, excluindo todos eles ainda mais e provocando a eliminação total da sua autoestima, fazendo com que acabem desistindo de frequentar as aulas. Isso é triste. Então, vamos deixar bem claro, em primeiro lugar, que quem conhece o aluno, quem sabe lidar com o aluno, quem sabe o que é melhor para o aluno, é o professor desse aluno. A menos que esse professor esteja considerando esse aluno apenas como mais uma peça do mobiliário da sala de aula, como, infelizmente, eu tenho visto muito frequentemente. Então, quem tem que planejar o que fazer, de que forma fazer, é esse professor, desde que ele esteja consciente de qual é o seu verdadeiro papel como professor. Que eu acredito que seja o quê? Garantir a aprendizagem de todos os seus alunos a partir daquilo que cada um sabe, respeitando suas habilidades de entendimento, de compreensão e também de elaboração. Se as suas atitudes didáticas e metodológicas estiverem alcançando esses objetivos, e se por acaso algumas normas oficiais, ou alguém está dizendo que as normas oficiais não estão de acordo com isso, o erro não está no que o professor está fazendo, não no método do professor, mas nessa interpretação das normas. Fique bem claro, as normas são para ajudar, não são para atrapalhar. Se o professor está dando certo, o professor está certo. Lembre-se sempre disso. Normas foram feitas para facilitar a aprendizagem. Logo, se elas dificultam, elas estão erradas e precisam ser revisadas. É bom que fique claro. Agora, elas só vão poder ser realizadas se o professor levar isso para os conselhos de classe, para que no conselho de classe sejam apresentadas as razões pelas quais naquela escola percebeu-se que para garantir os verdadeiros objetivos da educação inclusiva, tais e tais métodos precisaram ser adaptados, tais e tais coisas precisaram ser feitas dessa forma, etc. Uma resolução de conselho de classe, quando bem fundamentada, e elas devem ser sempre bem fundamentadas, é o que vai alimentar todo o sistema educacional, para que as legislações e resoluções educacionais sejam aperfeiçoadas. Nós temos que estar conscientes de quem faz, quem sabe a prática e quem força a mudança das leis é o professor em sala de aula, apoiado pelo conselho de classe. Então, vamos analisar os fatos? Lembremos sempre dos objetivos reais da educação inclusiva. Quais são? Primeiro, garantir que todos os dias o aluno especial aprenda mais alguma coisa a partir daquilo que ele já sabe, explorando suas habilidades e visando a sua autossuficiência futura. Segundo, preparar o aluno especial, assim como seus colegas normais, para que consigam ter uma convivência saudável e respeitosa, independentemente das suas características físicas ou psíquicas. Vamos ver hoje, então, tarefas, avaliações, boletins, históricos. Muito rapidamente. Os detalhes nós estaremos publicando no nosso livro, que deve sair em março, infelizmente, só deve sair em março, está na fila da editora ainda. Antes de preparar qualquer tarefa para qualquer aluno, em qualquer turma, ou também antes de preparar qualquer avaliação para qualquer aluno em qualquer turma, o professor deve estar bem atento à finalidade da tarefa, do dever de casa e da avaliação. Qual a finalidade da tarefa e qual a finalidade da avaliação? Tarefa. Possibilitar ao aluno que ele exercite o seu aprendizado e se convença de que está realmente aprendendo alguma coisa daquele assunto e, então, ele vai se sentir o quê? Capaz e produtivo. Outra finalidade. Dar oportunidade ao aluno de descobrir a parte do assunto que ele não entendeu ainda, a partir dessa dificuldade que ele vai sentir durante a realização da tarefa. E para o professor? Para o professor, ao observar a realização das tarefas, ele pode identificar quais os pontos do assunto que devem ser explicados novamente, de outra forma, etc. Isso vai facilitar para o professor o quê? Identificar alunos que tenham algum tipo de dificuldade de aprendizagem na sua matéria. E aí ele vai poder fazer o quê? Fundamentar com isso alterações no seu plano de trabalho, de forma a quebrar possíveis bloqueios emocionais e garantir para esses alunos com dificuldade algum tipo de aprendizagem. O importante é sempre garantir algum tipo de aprendizagem, seja em que nível for, seja em que velocidade for. E a finalidade da avaliação? Então, verificar com registro de pontuação se houve realmente aprendizagem real daquilo que foi ensinado nas aulas e treinado nas tarefas. É exatamente para isso. Quando a gente prepara uma avaliação, a gente prepara com certeza que o aluno vai tirar 10. Se ele não tirar 10, é porque alguma coisa que nós criamos como expectativa não deu certo. Se nós entendemos as finalidades, vamos então à prática agora. Tarefa em classe. Vamos refletir sobre tarefas. Se você entregar ao aluno especial a mesma tarefa que entregou aos alunos regulares, na hora que ele olhar a tarefa e verificar que nada entende, você acredita mesmo que ele vai se sentir um aluno normal como os colegas? Ou será que ele vai se sentir inferiorizado, excluído, ficando cada vez mais triste e sofrendo com isso como fosse mais uma violência simbólica na sua vida? Então, meu caro, a tarefa feita em classe deve ser elaborada dentro do nível de entendimento do aluno de forma que ele consiga resolvê-lo, mesmo que para isso precise do apoio do professor ou até do apoio de algum colega como monitor. O mais importante é que mesmo ajudado, ele perceba que conseguiu realizá-la, para que seja alcançado o ponto principal de toda a sua evolução, que é a elevação da sua autoestima. O aumento da dificuldade das tarefas, que nós devemos fazer mesmo, deve ser feito então com muito cuidado, para evitar que surjam dificuldades além daquelas que o aluno está preparado para enfrentar. Assim, a gente evita que venha desânimo, sentimento de incapacidade, reduzindo o quê? A autoestima desse aluno especial. Os professores deverão então elaborar as tarefas com muita criatividade, porque o tema deve ser o mesmo, a aparência deve ser semelhante, todas elas, embora o conteúdo seja específico. Ao primeiro a vista, você olhando as tarefas todas que estão sendo entregues, é tudo semelhante, mesmo desenho, mesmo colorido, etc., mas os enunciados são diferentes. Vamos dar um exemplo? Uma aula de matemática em que esteja sendo ensinado, por exemplo, seno e cosseno de ângulos. Normalmente a figura ilustrativa é um observador a uma distância conhecida de uma árvore grande, olhando para o seu topo, querendo medir a altura, mas que ele não consegue subir na área para medir a altura, então a gente vai medir a distância dele até a árvore, e utilizando senos e cossenos, acaba alcançando a altura, certo? Acaba calculando a altura. A figura é a mesma, o observador a árvore, a distância do observador a árvore, Então, a depender do nível desse aluno especial, você pode trabalhar um monte de coisa nessa figura, mas a figura é igualzinha do outro. Só que um está calculando seno e cosseno, o outro está colorindo, digamos assim, o outro está escrevendo o nome da árvore, o outro está vendo a distância, colocando números de distâncias, etc. É criatividade, gente, criatividade. É importante sempre nós analisarmos também a possibilidade de, nas tarefas, a última questão de uma tarefa para todos os alunos, por exemplo, ser uma questão que sirva para todo mundo, um colorido, um desenho, uma coisa qualquer, para que nesse final de aula, último exercício da tarefa, todo mundo possa fazer no chão, em conjunto, aluno especial, aluno normal, todo mundo prepara, todo mundo misturado, junto e misturado, para eles se sentirem realmente uma turma homogênea. Embora nunca haja uma turma homogênea, certo? Vamos ver a tarefa para casa? Reflexão sobre a tarefa de casa. Se você mandar como dever de casa para o aluno especial o mesmo dever que mandou para os demais alunos, quando os pais perceberem que seu filho não sabe nem do que se trata, nem de que trata o dever, você acha mesmo que esses pais vão ficar satisfeitos, felizes e alegres sabendo que seu filho, mesmo nada entendendo do dever de casa, está sendo incluído naquela escola? Lógico que não, né? Ou será que esses pais vão achar que você, como professor, é um fracasso, e que não consegue ensinar nada ao filho deles? Nem adianta você dizer que o problema não é seu. O problema é nosso. Então, cara, cada dever de casa tem que ser elaborado de forma que você, como professor desse aluno, tenha certeza que ele vai conseguir realizá-lo sozinho, em casa, sem auxílio de papai nem mamãe. Assim você vai estar colaborando para elevar a autoestima desse aluno. E também estará satisfazendo a expectativa dos pais que verão o filho avançando pouco a pouco. Grande parte dos bloqueios emocionais que prejudicam ainda mais a evolução dos alunos, especiais, né, no caso, está na forma como sua família o trata, principalmente comparando irmão com irmão, primo com irmão, vizinho, etc., como a gente vê muito por aí. A criança baixa a autoestima, desiste e se considera inferiorizada. Por esse motivo que a tarefa para a casa desses alunos acaba tendo dupla finalidade. Uma, para ele mesmo, que ele tem que se sentir capaz de resolver a tarefa sozinho. E outra, para a sua família, que deve perceber que seu filho está evoluindo. Essa tarefa, então, deve ser preparada com questões, como eu falei, que o professor tenha a absoluta certeza que ele consegue entender e resolver sozinho. Vamos reforçar isso. Mesmo que para isso, essa tarefa tem que ser quase a cópia das tarefas que você viu ele realizar na sala de aula. Só assim, não vai haver nenhuma interferência negativa da família na autoestima desse aluno. E ele se sentirá capaz e com estímulo para evoluir ainda mais. É isso que nós queremos. Vamos às avaliações? refletindo. Mais uma vez. Se você entregar para o aluno especial a mesma avaliação que entregou aos alunos regulares, você acha mesmo que ele vai ficar satisfeito e animado por ter tirado zero e por não ter entendido nada das questões? Ou será que ele vai desanimar, baixar sua autoestima e nunca mais vai querer voltar para a escola por se sentir inferior e excluído? Então, meu caro, de novo, a avaliação do aluno especial incluído deve ter a mesma aparência, os mesmos desenhos, os mesmos coloridos, o mesmo tema que todos os alunos, mas as questões, olha a criatividade aí, devem ser elaboradas dentro daquilo que você, como professor, tem certeza de que conseguiu durante o seu processo de acompanhamento desse aluno, conseguiu que ele entendesse, que ele aprendesse. Então, a prova que você preparou tem que ser tal que você tenha certeza que ele vai tirar dez. Dez. Vai acertar tudo. Aí, se ele não tirar dez, toda a questão que ele errar vai mostrar a você o quê? Você errou na sua expectativa. Então, a sua forma de ensinar tem que mudar. Porque ele tem que entender tudo, ele tem que tirar dez na prova. Lógico, ele tirou nove, tirou oito, tirou sete. Se a média for abaixo, foi seis, foi cinco, foi sete, você registra até aquela nota. Se for abaixo da média, negativo. Faça outra prova. Porque aí você errou muito na sua expectativa daquilo que você achou que ensinou a ele, e que ele aprendeu. Vamos analisar mais algum detalhe. A finalidade da avaliação para esses alunos é sempre garantir para você que a forma e a metodologia que você está utilizando para garantir a aprendizagem está dando certo. Assim sendo, essas questões têm que ser de forma que você, como eu disse, saiba que ele vai acertar. Então, a nota significa para você que você acertou ou que você precisa mudar a metodologia de ensino com ele, ok? Porque a nota baixa vai baixar a autoestima desse aluno e, baixando a autoestima, nós vamos perder tudo aquilo que nós estamos conseguindo com a evolução dele. boletins e históricos. Vamos refletir? Se as avaliações foram feitas como o pessoal está fazendo aí, aí os alunos especiais tiram tudo zero. Não entende nada, recebe e tira zero. Aí você coloca no boletim, no histórico, tudo zerado. Zero, 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 zero. E na observação coloca lá, aluno promovido à série seguinte por ser aluno especial. Você acha mesmo que esse aluno e seus pais vão ficar alegres, felizes e satisfeitos com esse histórico todo zerado e com esse tipo de observação lá escrito? Você acha que o aluno não vai ler? Que o pai não vai ler para o aluno e não vai olhar para ele com a cara de decepção? Ou você acha que ele vai estar, os pais vão achar que não, ele está sendo acolhido, a escola é boazinha, mas não tem nenhuma possibilidade de se desenvolver, de se desenvolver meu filho é um fracasso. Então, meu cara, no histórico são lançadas exatamente as notas obtidas de acordo com aquelas avaliações realizadas da forma correta dentro do seu nível de entendimento, compreensão e elaboração. E agora sim, nas observações, as notas são todas acima de 7, acima de 6, acima de 5, vai depender do nível, da nota mínima daquela escola. e na observação vai estar escrito o quê? Aluno em acompanhamento especial. O conteúdo aprendido em cada matéria, assim como as metodologias utilizadas, estão todas descritas no relatório e anexo a esse documento. Ou seja, dessa forma, o aluno especial, quando bem desenvolvido pelo professor, terá sempre notas boas e tudo isso lançado no seu boletim, lançado no seu histórico. E ao ler esse histórico assim, alunos e pais estarão conscientes de que a criança está realmente sendo desenvolvida, independentemente do seu nível de entendimento, compreensão e elaboração. As próximas escolas que receberam esse aluno, já terão ali todos os dados necessários para dar continuidade ao processo de desenvolvimento e ao processo de inclusão. Conclusão importante. Para o aluno especial, então, tanto as tarefas como as avaliações, como o seu boletim, como o seu histórico escolar, devem se ver para quê? Em primeiro lugar, mostrar ao próprio aluno que ele é capaz, que ele está evoluindo, que ele vai aprender, que ele vai ser autossuficiente um dia. Em segundo lugar, para mostrar ao professor se seu método de ensino voltado para esse aluno, está correto, você tem que ser feito alguma alteração. Fazendo isso dessa forma, nós vamos estar realmente cumprindo os objetivos principais da educação inclusiva verdadeira. É isso, amigos. Qualquer questionamento, qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer sugestão, por favor, entre em contato comigo pelo e-mail que é robertoanders arroba gmail.com ou pelo WhatsApp ou Telegram que é 71999135956 ou pelo Facebook facebook.com barra anderson ponto roberto ou pelo Twitter twitter.com barra roberto anderson tudo junto e os meus livros podem ser adquiridos pelo Mercado Livre. Basta clicar na capa de um deles que está no nosso blog robertoanders em ponto blogspot.com ou no nosso portal www.iup.org.br É sempre um grande prazer poder conversar com vocês sobre esses assuntos. Cada dia que passa a gente vê que tirando essas dúvidas a gente salva mais crianças que estavam sendo abandonadas por aí a sua própria sorte. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo encontro que será breve.